Olá minha gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus e vamos retirar as plantas dos amigos e vamos tomar um cafezinho minha gente, tomar um cafezinho aqui depois do almoço, viu? Pra gente já começar aqui a desplantar as plantas dos amigos. Seja muito bem-vindo aqui no nosso cantinho minha gente e vamos trabalhar. Tem um tanto bom, ainda tem que pegar mais, não tá tudo aqui ó. Tem aqui no chão, por aqui a mesa tá repleta de plantas dos amigos e vamos aqui retirar, né? E tá falando nos cantinhos que as meninas vai, viu? Seja bem-vindo no nosso cantinho e vamos que vamos! Então minha gente, olha pra vocês verem por aqui como que tá, com mais detalhes, ainda tem que ir lá pegar mais não tá tudo aqui ó, eu passei até meu celular ficou aqui gente, que eu tava na parte da manhã tem recebidos aqui também minha gente, viu? Ganhei presente, vou mostrar pra vocês, também tô curiosa eu já sei o que que é, só que eu ainda não vi, né? Aí eu tava abrindo junto com vocês e aqui minha gente, tem algumas meninas aqui pra ser retirada, não tão todas aqui, tem mais aqui também mas eu vou mostrar já já no vídeo. Então vou posicionar a câmera e vamos aqui retirar umas três mercadorias nesse vídeo e no próximo vídeo as outras, porque são sete caixas, né? Que vai ter que sair daqui até quarta-feira gente, sete caixinhas dos amigos. Então vamos que vamos aqui trabalhar, ver de detalhe no canto da tela que hoje é pauleira, viu? Até quarta-feira a dona Elzinha não vai poder nem respirar, mas graças a Deus por isso vamos que vamos então minha gente, vamos aqui desplantar a planta dos amigos vou só terminar nosso cafezinho aqui, ó, e já volto aqui já mostrando as meninas pra vocês então minha gente, eu vou começar aqui hoje retirando as plantas do meu amigo João Mário é João Marinho, gente, João Marinho do Belo Horizonte, Minas Gerais então meu amigo Marinho, muito obrigada pela sua compra, viu? Que Deus abençoe muito, muito e vamos ver o seu caldeque, viu? Uma lindona então minha gente, muito obrigada vocês também por estar aqui, né, acompanhando meu trabalho gostaram dos meus vídeos e vamos ver agora no canto da tela essas lindonas e vamos começar aqui, ó, por essa L14 aí no canto da tela e olha minha gente, essa tá top demais, olha aqui o caldeque, lindão, ó, bem bonito e vamos aqui pra próxima, eu vou deixar eles aqui, depois eu vou pegar a caixinha dele pra pôr dentro e essa daqui é a prima de sanção no canto da tela, bem lindona também olha como que tá, gente, ó, o caldeque bem lindão também, ó, bem grandão o enxerfa foi feito aqui, ó, e já tá quase florindo vamos aqui continuar na sanagem quanto do amigo eu vou precisar com pra cá pra não me estraudar e aqui minha gente, ó tem aqui a paladino no canto da tela, bem lindona também olha como que tá, gente, bem saudável, ó, bem linda já começamos botar o floral também, ó umas mudonas tops, gente, olha o tamanho das mudas, ó topzera aqui nós temos também, eu já vou pôr as plaquinhas ali depois eu vou colocar o importe gato essa daqui minha gente, é a CF40 vermelha ou não, de borda azul no canto do vaso tem disponível também tá um enxerfa bem saudável também, meus amigos e aqui nós temos agora a rasa de anjo, gente que é a EV272 no canto da tela ela também é muito linda olha como que tá o enxerfa, ó bem saudável também e aqui nós temos aqui a binicoli EV75 no canto da tela um caldeco bem lindo, bem gordo, gente todo torcido, a coisa mais linda olha pra vocês verem topzera e aqui a gente tem outra lindona que é a rocha X no canto da tela, bem lindona olha que lindeza de caldeco, gente ó, gigantão, ó bem lindo também muito bonito temos aqui um brinde topzera, gente com muitos galinhos, não sei a cor, viu é diferente aí, gente, esse brinde aqui ele nem sabe ó, como ele adquiriu mais umas plantas depois tô mudando mais esse brinde tá vendo agora no vídeo não sei a cor, só quando florir essa daqui, gente, é uma viúva negra no canto da tela bem linda também olha pra vocês verem o enxerfa não é dos maiores mas também tá saudável e aqui, meus amigos nós temos aqui também, ó uma topzera aqui, minha gente ó, que é o índigo glaze no canto da tela tá com botão floral, ó vamos aqui retirar também ó que linda que tá ela também, meus amigos com três gás bem bonitona top, top e aqui tem um brinde que é uma riana no canto da tela bem lindona também viu bem bonita essa planta olha essa aqui é um essa aqui é um brinde, gente eu acho que não eu acho que é eu ia olhar aqui não, eu acho que é um brinde mesmo, gente tô meio indecisa mas é brinde mesmo essa daqui também é brinde essa daqui também é um brinde essa daqui é um brinde de semente, né? essa aqui é dobrada e essa aqui é um gai dobrado também, meus amigos vou tirar a gai aqui o dia que eu mostrei pra eles ih, meu amigo essa daqui, ó tá com podridão ela tá cozida a raiz, ó ó tá podre, podre, ó a gai gente, essa planta é dobrada nem, tava, tava até com flor tá tudo podre, ó não dá pra mandar esse aqui vou pegar outra planta pra ele de brinde é um gai essa daqui então não presta, não presta, gente ainda bem que eu já vi logo, né? essa daqui é dobrada eu mostrei pra ele né? a flor dela mas aqui tem um botãozinho durinho é uma rosa mesclada eu não vou deixar a foto, gente porque eu não tirei a foto mas olha aqui, ó que brindão maravilhoso e dobrado, ó esse aqui tá sadio, ó bem firminho e aqui foi a última planta do nosso amigo mas eu vou lá pegar mais um brinde pra ele aqui a planta do nosso amigo João é, João João Marinho, viu? de Belo Horizonte, Minas Gerais meu amigo, muito obrigada mesmo eu vou buscar mais uma planta de brinde e já volto eu tinha colocado uma aqui na beira, ó vou mandar essa daqui pra ele de semente já é uma copinha bem linda não sei a cor, viu? agora essa eu não sei aquela que eu sabia que era dobrada agora essa aqui tá linda mas não sei a cor tá top esse brinde olha como que tá bonito é muito saudável bem enraizado então essas aqui foi a planta do meu amigo João Marinho, viu? Deus abençoe muito meu amigo pela sua compra e vamos aqui para as próximas e a próxima, minha gente vai ser da minha amiga Marta de Alvorada Tocantins, viu? vamos aqui retirar da amiga Marta minha amiga Marta Deus abençoe pela sua compra mais uma delas que agora já não sei nem quantas já gente, ela já adquiriu muito Alvorada do Tocantins a cidade da sua amiga muito obrigada minha amiga vamos ver se eu vou ficar o 10 e aqui, gente tem aqui uma chip maruco no canto da tela topzera para vocês verem com três gás lindona e aqui nós temos um brinde, gente que é a Ijoão no canto da tela bem lindo minha amiga queria com dois gás mas não tinha mais olha que top minha amiga o enxerto é grandão bem bonito, viu? é brinde esse daqui essa daqui minha gente é uma sanção no canto da tela bem linda vamos ver esse caldeiro vai estar bem bonito bem gordo, gente olha que lindão bem gordos com três galhos vamos para o próximo o próximo aqui é um EV 139 no canto da tela está bem bonito também, bem saudável até com botão floral e vamos para a última planta da amiga que é a RC517 no canto da tela bem lindona gente, muito bonita está essa enxerta viu? olha que lindo olha essas perninhas maravilhosa que mudou na mais linda minha gente bem bonita e essa aqui foi a coisa da minha amiga Marta do Alvorada do Tocantino muito obrigada minha amiga e antes de nós ir para as próximas meus amigos vamos ver o meu recebido o meu presente que a minha amiga me mandou eu ia abrir bem no início do vídeo e acabei esquecendo mas vamos ver agora e quem me mandou esse presente meus amigos quem me mandou o presente foi minha amiga Noêmia de Sertânia Noêmia de Sertânia minha amiga muito obrigada pelo meu presente pelo meu recebido aqui e eu já vou abrir para nós ver juntos viu? muito obrigada de coração minha gente eu acho que é o terceiro recebido que eu estou ganhando aqui ó e eu fiquei muito feliz vamos ver juntos vou pegar a minha claquinha aqui e vou abrir gente aqui para nós ver opa deixa eu tirar só o prato aqui e eu já vou e bato para vocês ver minha amiga Noêmia a gente não perde nenhum dos meus vídeos viu? olha aqui para vocês ver o embrui um presentão lindão bem ajeitadinho viu meus amigos deixa eu abrir aqui junto com vocês gente olha que coisa linda viu? olha para vocês ver e esse daqui é um trabalho que ela mesmo costurou com as próprias mãos que é um uma coxa aqui de cama e eu com a mão suja deixa eu cortar a fitinha aqui pronto já saiu aqui minha gente do céu que coisa linda que coisa linda viu? um trabalho bem maravilhoso minha amiga muito obrigada mesmo e o Noêmia de sertane mais uma vez um abração bem grandão minha amiga muito obrigada mesmo de coração dá para você perceber o meu sorriso a minha alegria viu? Deus abençoe muito muito gente que lindo ainda deixei cair que lindo que lindo viu? olha para vocês ver aqui bem lindo olha que fronhona top viu? estou aqui com cuidado para não chujar mas vou abrir aqui com vocês eu pus ali em cima do pacotinho dele olha que fronhona mais linda gente olha que tamanão um trabalho maravilhoso olha o que a nossa amiga faz Deus abençoe muito minha amiga viu? fiquei contente olha que coisa linda gente que capricho olha para vocês ver maravilhoso ela pediu gente o tamanho da minha cama viu? para ela me mandar muito bonito mesmo olha com fita bordada lindo demais viu? Deus abençoe de coração minha amiga fiquei contente muito feliz Deus abençoe muito muito mais uma vez e vamos continuar aqui minha gente vou dar uma pausinha só para me guardar e já volto e depois minha amiga quando eu forrar ele lá na cama eu vou tirar uma foto eu vou fazer um vídeo para a senhora ver Deus abençoe muito muito viu? minha amiga Noemi de sertane um abração bem grandão que Deus abençoe sempre a senhora e a família da senhora também viu? e que Deus abençoe de todos vocês que estão me assistindo também viu minha gente vamos continuar e agora minha gente vou aqui retirar as flãs da minha amiga Eurildes Ribeiro ela é de Ipiriti Minas Gerais viu? da região metropolitana de Belo Horizonte estou lendo aqui para não me embananar muito mas mesmo assim tem hora que eu pronuncio errado então minha amiga Eurildes Ribeiro de Ipiriti Minas Gerais região metropolitana de Belo Horizonte muito obrigada pela sua compra e vamos ver seus meninos né minha amiga essa daqui é uma brisal porque é lindona gente no canto da tela topzera viu? vou retirar essa bonitona e aqui minha gente tem uma gainha aqui enraizada que eu vou mandar para ela olha como que está deixa eu tirar esses maços olha como que está linda a bridalzona dela só briseia essa bridal gente faz tempo que ela comprou ela já era padrão grande viu? já tem bastante tempo que ela adquiriu essa planta que já estava pronta porque ela comprou pré-venda que demora muito né que demora muito meus amigos e aí né essa já estava pronta então essa daqui é uma barbecue no canto da tela essa gai eu vou tirar ela então minha gente olha para vocês a barbecue lindona também e é perfumada viu? vamos aqui para o próximo essa daqui minha gente é uma chip baruc no canto da tela bem lindona olha que muda que está linda também gente bem grandona bem linda essa daqui é um brinde de uma vermelha dobrada de semente porque que eu sei que ela é dobrada meus amigos por causa do botão durinho mas ainda não abriu a flor é brinde mais um brinde aqui da Ana Linda no canto da tela olha para vocês ver como que está o brinde da Ana Linda e aqui eu estou te mandando uma arábica de brinde amiga filha da minha e essa ela porque é pequena vai demorar a crescer minha amiga mas um dia ela cresce é de coração e minha amiga Noemi de Sertânia vai ter que aceitar agora o presente que depois vou mandar uma rosa do deserto bem linda para a senhora uma, duas umas, três Deus abençoa muito pois agora o endereço já está aqui comigo agora não tem erro não vou mandar um presente para a senhora também escolher uma rosa bem linda aqui para me mandar para a senhora viu que não perde nenhum vídeo meu ela assiste todos meus amigos todos os vídeos ela acompanha viu sempre me manda mensagem e eu fico feliz minha amiga pelo carinho que a senhora tem comigo viu muito obrigada mesmo então minha gente essa aqui é uma EV é EV351 no canto da tela olha que lindona também que está essa muda meus amigos top Z já está com exploração na ponta tem aqui também uma TW4 lindona no canto da tela olha que muda mais linda bem saudável também lindona com a copa já formada aqui nós temos uma carnátil no canto da tela gente bem linda olha aqui para vocês ver como que está bonitona está até com botão floral e aqui nós temos aqui Júlio César no canto da tela também está maravilhoso o enxer só para vocês ver lindão e aqui nós temos aqui também uma branca grande no canto da tela viu e esse caldeca é comprido gente ó branca grande lindona aqui nós temos uma ossola no canto da tela lindona também esse aqui está bem bonito gente também olha que enxer bem lindão olha para vocês ver caldeca que lindão e aqui nós temos a Miss Vietnã no canto da tela minha gente bem bonito também esse caldeca é diferente gente olha a bola que ele é e aqui meus amigos deixa eu mostrar essa outra para vocês essa aqui é uma copacabana no canto da tela perfumada e linda viu e olha que caldeca mais lindo trançadinho bem bonito já desocupei a caixinha da amiga agora eu vou colocar as plantas dela aqui olha que lindeza mas ainda tem mais aqui para nós retirar olha é uma caixa bem rechuchuda com 14 mudas que ela adquiriu mais 3 brindes então é 14 é 18 plantas né gente estou contando aqui 14 15 16 17 17 plantas gente só pirindo viu e aqui tem uma da lila simples no canto da tela e a muda da da lila está maravilhosa também gente olha que bonitona tem mais duas plantas da amiga uma é uma NR12 topzera no canto da tela um enxerto lindão e vamos aqui retirar lindo lindo que está essa mura olha para vocês ver topzera e vamos para a última planta da amiga que é a goldicata no canto da tela bem linda goldicata também está simplesmente maravilhosa gordona saudável viu buchuda bonitona igual eu viu minha gente lindona gordona buchuda e feliz minha gente que coisa linda a planta da amiga viu maravilhosa minha amiga Eurildes deixa eu contar lá para a frente Eurildes Ribeiro de Ipiriti Minas Gerais muito obrigado minha amiga pela sua compra meu Deus abençoa muito e vamos para a próxima e a próxima aqui minha gente são duas plantas e um brinde da minha amiga Irene Irene Moura Irene Moura Deus abençoa muito e aqui gente essa daqui é a tripuíche dela para vocês ver e depois eu vou mostrar para ela gente que eu estou olhando aqui ela sarou sozinha não tem como saber como que está embaixo da planta então ela está muito saudável ela vai virar um caldeca aranha ela frudeceu o meio dela e ficou quase as raízes da lateral então essa daqui eu vou ter que mostrar para ela se tiver algum problema eu arranco outra para ela viu ou se não eu dou um desconto nessa daqui né e aí se ela quiser tranquilo olha para vocês ver está bem saudável mas mesmo assim antes de mandar eu vou mostrar para ela se ela quiser eu mando se não gente eu pego essa daqui é babadinha no canto da tela esse caldeca ele foi né das plantas mais encostas olha que bonitinho que ele é gente só que ele é mais pequenininho bem lindinho também e essa rihanna é de brinde no canto da tela ó a rihanna é muito linda gente então as plantas da minha amiga não são muito grandes o brinde também não é tão grande mas assim ó de material ele já é maior agora essa daqui eu vou mostrar para ela e aí qualquer coisa eu arranco outra mas muito obrigada minha amiga pela sua compra viu e agora meus amigos eu vou finalizar com vocês tem muita mercadoria aqui aqui no chão para me tirar aqui tem mais eu tenho que pegar mais só que como o vídeo já está grandinho eu vou finalizar por aqui e volto no próximo vídeo viu então minha gente muito obrigada pela presença de todos um abração bem grandão fica na paz nosso Deus se gostou do vídeo comente e vamos ver a palavra-chave de hoje deixa eu ver gente deixa eu pensar aqui a palavra-chave de hoje é paz que Deus traga muita paz para nossa vida um abração bem grande fica com Deus fica na paz amor por Deus sempre 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 um abraço um abraço um abraço